O polícia civil concluiu a parte de prisão do indivíduo que teria sido suspeito em efetuar diversos disparos de arma de fogo contra diversas pessoas, acertando muitas delas, vindo esse indivíduo a ser preso na data de hoje por um mandato de prisão preventiva decretado pelo Poder Judiciário local. A Polícia Civil, na data de hoje mesmo, fez esse pedido para que houvesse essa prisão preventiva decretada e após passar pelo Ministério Público e Poder Judiciário, o mandato foi expedido, o indivíduo se apresentou juntamente com o seu advogado e foi então encaminhado para o presidente Sebastião Satira.